Olá gente, eu aqui de novo. Eu quero falar agora do show do Murilo Alves. O Murilo Alves está com a banda, né? Estava na banda Raiz do Nordeste. Essa Raiz do Nordeste, o pessoal canta mesmo e toca muito bem. E o Murilo Alves até se emocionou, ficou emocionado mesmo, de tanto carinho, de tanto, sabe? Glamour que aconteceu ali com ele e foi aquela coisa toda. Muito bom. Murilo, se eu já gostava de você, eu passei a gostar muito mais depois daquele show. Porque você realmente mostrou para o Brasil e para o mundo quando você realmente tem carismo para as pessoas. Você tem um carismo com o público, você agita, você mostra realmente que você está ali para arrebentar mesmo, para agitar mesmo. E a sua banda, que é o Raiz do Nordeste, olha, também toca muito bem e agitou junto com você. Parabéns. Vamos ver agora o Murilo Alves cantando, agitando esse show do Arraiá Duplo. Viva mais, papagaio. Veja aí. A galera talentosa, a galera maravilhosa de Raízes do Nordeste. É hora de ver. Simbora, vem mais, papagaio. Bora, bota mais, papagaio. Simbora. Vem. Simbora, vem mais, papagaio. Simbora, vem mais, papagaio. Vem mais, papagaio. A vida a galera vai crescendo e viver. Agora o comando é nosso. O comando é do Raízes do Nordeste. Vem mais, papagaio. Você que está na minha resposta, só no carro do outro, vou te passar por. Porque eu sei que ele está no meu pé. Vem mais, papagaio. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Léo, parabéns pra você, muita paz, muito sorriso. E o pessoal que foi, pessoal de fora, né? O público de fora, né? O público de fora, sem ser moradores, realmente agitou também e dançaram, pularam, fizeram tudo o que tinha direito. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL